Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao canal Espelho de Cristal Tarot. Como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem com vocês? Hoje vai ser muito forte. Temos aqui todos esses cristais. Cristal amarelo, número 1. Cristal lilás, número 2. Cristalzinho branco, número 3. Tudo revelado nas cartas da Cigana do Ouro. Vamos trabalhar com esse oráculo. Feitiço Cigano, Sol, Lua, Estrela. Vamos trabalhar também com o Baralho de Tarot. E vamos trabalhar com o oráculo Baralho Cigano de Santa Sara. Vamos trabalhar hoje com todos esses aqui, esses três oráculos. Vamos revelar tudo, tudo, tudo da sua vida. Então, nesse momento, eu peço a você para se concentrar, para escolher um cristal, para receber uma mensagem muito forte, muito especial para a sua vida. Deixa eu acertar aqui as flores, que elas saíram do lugar. Então, nós vamos trazer algo muito forte, muito especial nessa mesa. E para você que ainda não faz parte da nossa família, ó, vem para cá. Vem para cá, clica aqui embaixo. Está vendo esse botãozinho vermelho? Isso aí, clica nele. Faça parte da nossa família. Faça parte da família Espelho de Cristal Tarot. Vamos começar com o cristalzinho amarelo, número um, para você que se concentrou. Tudo revelado, vamos afastar esses dois. Tudo revelado no Baralho da Cigana do Ouro, nos oráculos da Cigana do Ouro. Vamos ver primeiro a sua energia. Qual a energia você está vibrando hoje com o Baralho de Santa Sara. Vamos lá? Op-tchá, Oriô. Qual a energia essa pessoa está vibrando hoje, Cigana? Olha isso. Olha a sua energia. Energia de união, de realização amorosa, de realização profissional, de compromisso. Uma energia maravilhosa, uma carta linda, uma carta positiva, que abre essa mesa, abre esse jogo, trazendo uma mensagem muito especial para a sua vida. Vamos ver aqui no Baralho, Feitiço Cigano, Sol, Lua, Estrela. Vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Vamos lá? Gente, está passando um carro de som, então não repare o barulho externo, foque nessa mesa, porque esse vídeo hoje é sem corte para você. Olha só, você está vibrando na energia do compromisso, da realização, ou afetiva, ou profissional, porque você está atravessando uma fase difícil da sua vida. Olha a carta que saiu para você. Saiu a carta da lua minguante. Você está atravessando um período de dificuldades no seu caminho, precisa urgente de uma movimentação, precisa urgente de uma mudança no seu caminho para alcançar o seu objetivo. A carta da ideia fixa é o seu objetivo, para alcançar o seu objetivo, para alcançar a sua realização. Então, a Cigana do Ouro vem trazendo essa mensagem muito especial para a sua vida, revelando que você sai de um período difícil para dar seguimento a algo que você deseja. Pode ser mudança de vida, pode ser mudança de trabalho, mudança em relação ao seu campo afetivo, ao seu campo financeiro, ao seu campo profissional. Eu vejo você com um objetivo na vida e você querendo ir atrás desse objetivo. Olha, buscando por um caminho, buscando por uma realização na sua vida, buscando por essa felicidade, por essa parceria, ou até mesmo esse investimento que você deseja fazer no seu caminho. Pode ser até uma sociedade, uma parceria, para tirar você dessa dificuldade, desse deserto que você vem atravessando na sua vida. Então, a Cigana do Ouro vem trazendo essa mensagem muito especial para você. Você está na energia da realização. A espiritualidade vem trazendo uma mensagem muito especial para você. Vem revelando, sabe? Olha, cinco de ouros, que você vai encontrar o seu caminho. Que você vai encontrar a direção da sua vida. Vai tirar você desse sofrimento, desse cansaço que há tanto tempo você está esperando por uma mudança de vida. Para alcançar a sua felicidade. Eu vejo você deixando para trás tudo aquilo, sabe? Que não estava trazendo a felicidade para você. Tudo que não estava trazendo a realização no seu caminho, você deixando para trás. Porque eu já vejo você melhorando de vida, você indo atrás da sua felicidade, tendo motivos para comemorar. Olha só que carta linda. Tendo motivos para comemorar. Algo muito especial que a Cigana do Ouro vem trazendo para você. Para você que espera um compromisso. Espera um pedido de namoro, de noivado, de casamento. Ou espera até mesmo a reconciliação ou entendimento com alguém. A espiritualidade vem trazendo uma grande surpresa. Uma grande surpresa na sua vida, tá? Algo muito especial está chegando para você. Para tirar você desse deserto, desse sofrimento. Para fazer cair por terra toda a energia contrária da tua vida. Para fazer com que o universo possa trabalhar no seu caminho. E venha trazer a realização que tanto você deseja. Então, a Cigana do Ouro, ela vem trazendo uma mensagem muito forte. Muito especial para vocês, tá? Ela diz que você sai de um período difícil. Que você realiza, que você terá felicidade. Você terá, né? Que deixar para trás tudo aquilo que estava atrasando o seu caminho. Opa! Olha, tudo aquilo que estava trazendo prejuízos para você. Para começar uma nova fase na sua vida. Sabe? Uma fase onde a própria espiritualidade está te ajudando. Vou aproveitar só uma. Para trazer a mudança. Para trazer a novidade que tanto você espera no seu campo. No seu campo afetivo. No seu campo profissional. No seu campo financeiro. Mas eu já vejo que você consegue realizar. E você consegue essa grande transformação na sua vida. Tá certo? Então, essa foi a mensagem do cristalzinho amarelo. Para você que se conectou ao cristal amarelo. Foi um jogo muito especial. Que a Cigana do Ouro trouxe para você nessa mesa hoje. Você sai de um período difícil. Onde você só estava tendo perdas. Para movimentar a sua vida. Indo atrás do seu objetivo. Com caminhos abertos para uma nova fase no seu caminho. Para viver algo especial na sua vida. Para tirar você desse deserto. Para tirar você desse momento difícil que você estava enfrentando. Já vejo, olha, mudança de vida, realização, caminhos abertos e felicidade para você. Tá bom? Para você que se concentrou. Para você que escolheu o cristalzinho amarelo. Para te dar um Cigana. Vamos agora para o cristal lilás. Vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer hoje. Vamos ver a sua energia nessa mesa. Ariba Cigana, qual a energia? Essa pessoa linda está vibrando hoje. Número 2, olha, número 9. Olha a carta, número 9. O buquê representando, olha, uma fase muito feliz. Uma fase de grandes surpresas, de realizações na sua vida, tá? Então você já está vibrando numa energia maravilhosa. Vamos ver o que a Cigana do Ouro revela para vocês. Tudo revelado nas cartas da Cigana do Ouro. Ariba Cigana. Eu peço a você para deixar aquele like muito especial no vídeo. Porque o like é muito importante para o nosso canal, né? Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que você gosta de receber o nosso conteúdo, tá certo? Então deixa aquele like. Vamos ver aqui o que vem para você. Olha, a primeira carta saiu a carta da limpeza. Então a Cigana do Ouro, ela está dizendo assim, olha, você está precisando fazer uma limpeza energética. Você está precisando de uma purificação, de um banimento. Para tirar toda a energia contrária da tua vida, para você começar esse ano, né? Esse ano de 2022 com vida nova. Renovando a sua energia, renovando o seu caminho, se fortalecendo, sabe? Para encontrar vitória, sucesso e a realização. Principalmente em relação ao seu caminho sentimental. Para você ter amor, felicidade na sua vida. Principalmente para você que fez um pedido com fé, se você fez um pedido para a espiritualidade. Para abrir o seu caminho, para resolver a sua vida. A espiritualidade vem trazendo algo muito especial nessa mesa hoje, tá? Então, o que vem para você? Você está precisando fazer uma limpeza energética. Porque eu vejo muitas surpresas, muita felicidade chegará na sua vida. Vem tudo novo para você. Vem amor, vem trabalho, vem caminhos abertos, oportunidade. Vem realização afetiva, realização financeira. Principalmente se você fez um pedido para a espiritualidade para clarear tudo, né? Quase que não sai. Para clarear tudo, a espiritualidade vem trazendo algo muito especial nessa mesa. Representando sucesso para você. Sucesso total e absoluto. Vem tudo novo. Você sai de um período difícil para ter novas oportunidades, para ter caminhos abertos, para ter realização, sabe? Para ter abertura de caminhos, principalmente em relação ao amor, em relação à prosperidade, em relação ao que você está buscando para a sua vida. Se você fez um pedido para a espiritualidade, a espiritualidade diz que vai dar tudo certo. Você só precisa, olha, fazer essa limpeza, tá? De repente, a espiritualidade viu algum negativo, né? Algum olho grande, alguma inveja que esteja realmente atrapalhando a tua vida. Vamos lá? Vamos confirmar essa leitura. Optia Uriô. Então a espiritualidade diz o seguinte. Olha, para que você tenha paz, para que você tenha realização, para que você possa dormir tranquila, tranquilo, eu vejo aqui que você está precisando. Eu vejo que você se desgasta muito, principalmente à noite, você perde muita energia. É como se fosse, né? É um cansaço muito grande. Quando você dorme e você acorda e você se sente sem energia, então a espiritualidade diz que isso é algo realmente espiritual, que você está precisando, fazer uma limpeza na sua vida para equilibrar, para se fortalecer. Olha só, olha o sol aqui. Para trazer força para a sua vida, para trazer força e realização no seu caminho. Confirmando aqui. Optia Uriô. Então a cigana do ouro, ela diz aqui, olha, oito de espadas. Depois de tanta luta, depois de tanta batalha, vem tudo novo para você. Vem tudo novo para a sua vida. Eu vejo que você vai conseguir ter o controle da situação, se vai alcançar a sua prosperidade, a sua abundância. Você vai conseguir ter meios para resolver a sua vida. Vejo uma grande bênção, uma grande vitória, porque a Rainha de Ouros vem trazendo realização aqui na tua vida. Olha só que carta linda. Vem trazendo realização na tua vida, principalmente em relação ao seu campo afetivo. Eu vejo muita felicidade aqui no seu caminho. A cigana do ouro tem algo para dizer para você. Ela diz que você vai se surpreender. Olha a Rainha de Espadas aí, dizendo que com muita sabedoria, disciplina, determinação, você alcançará os seus objetivos. Principalmente se você fez um pedido, tá? Eu vejo aqui, se você fez um pedido para a espiritualidade, a espiritualidade diz que você realiza, que você conquista, que você tem vitória. E essa chave, ela vem justamente para abrir o teu caminho, para tirar você desse desânimo, desse sofrimento que você está atravessando nesse momento, tá? Então a espiritualidade vem trazendo tudo novo, vem trazendo realização na sua vida, vem trazendo sucesso total e absoluto, abertura de caminhos, realização afetiva, algo muito especial. Olha aqui o coração aqui de novo, gente. Olha isso, gente. Olha só. Você vai ser muito feliz. Vem uma grande felicidade, vem uma grande bênção na tua vida, vem relacionamento, vem felicidade, vem parceria, você está com um poder de comunicação muito grande para realizar, para viajar, para trazer as mudanças necessárias que tanto você deseja, para entrar ao ano de 2022 com o pé direito, mas precisa ter cuidado com inveja, tá? Porque esse olho grande que está te desgastando, é esse olho grande, é essa situação negativa que está tirando a sua força, sabe? É por isso que você se sente tão cansada, olha isso. É por isso que você se sente tão desanimado, né? Por causa disso aqui, olha. Muita inveja sobre a tua vida. E a espiritualidade vem trazendo, olha, tudo novo para você. Vem tudo novo, tá? Vem tudo novo. Olha só o que que saiu. A criança de novo. Saíram duas cartas do coração e duas cartas da criança, representando que vem tudo novo. Algo muito especial na tua vida. Então, a cigana do ouro para o número dois, para o cristal lilás, vem trazendo uma mensagem muito forte, muito especial para a sua vida. Sabe? Eu vejo, olha, felicidade, realização, parceria, mudanças. Tenha cuidado com olho grande e com inveja, que atrapalha a sua realização. É por isso que você se sente, principalmente quando você dorme, quando você acorda, você sente um desgaste muito grande. Você sente que tem alguém, ou tem algo sugando a sua energia por causa de inveja na tua vida, tá? Eu vejo que algo muito especial vai acontecer no seu caminho. Essa luta, essa batalha não é sua, é uma luta espiritual que precisa ser banida, tá? Por isso a necessidade de você rezar o Salmo 91, de você tomar um banho de ervas, para você se libertar de toda e qualquer energia negativa. Eu vejo aqui, olha, limpa o seu caminho porque vem tudo novo para você, tá? Aqui eu vejo que você vai ter estabilidade financeira, vem sucesso, vem realização na sua vida, vem felicidade, principalmente se você fez um pedido para a espiritualidade, a espiritualidade vem com essa chave na mão para abrir o seu caminho, para abrir todas as portas que foram fechadas para trazer realização na sua vida, tá? Então, essa foi a mensagem do número 2, do cristalzinho lilás. Gratidão, cigana! Vamos agora para o nosso último cristal, o cristalzinho branco. E se você estiver gostando da minha leitura, deixa aquele like, deixa o like. Quando você deixa o seu like, o que acontece? O YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo, ele sempre vai recomendar os nossos vídeos para vocês, tá certo? Vamos lá? Vamos ver a sua energia aqui. Opa, tchau! Oriô, cigana! Qual a energia que você está vibrando hoje para o cristalzinho branco? Hoje, sexta-feira, 10 de dezembro. Vamos ver o que a espiritualidade revela para vocês. Ariba, cigana! Gente, desculpa o barulho externo, tá? Esse vídeo hoje é sem cortes, tá? É sem cortes. Vamos ver aqui a sua energia, olha, a energia da casa. A energia da casa é uma energia de equilíbrio, a energia que você está vibrando em relação a algo muito especial. Você está pensando na sua casa, você está pensando na sua família, ou você está pensando no seu trabalho. Então, você está vibrando na energia da realização, na energia do equilíbrio, algo muito especial. Vamos ver o que vem aqui para você. tudo revelado nos oráculos da cigana do ouro. Opa, tchau! Oriô, cigana! Vamos ver o que ela traz aqui para vocês. Vamos lá? Olha! Realização total e completa na sua vida, tá? A casa e a estrela. Esperança. Esperança de uma vida melhor. Esperança de mudança de vida. Mudança de casa. Né? Realização financeira. Realização afetiva. A estrela, ela vem trazendo essa luz no seu caminho para te direcionar, para te guiar, sabe? Para tirar você desses problemas que você está atravessando para tirar do seu caminho todo o obstáculo, toda a situação difícil que você está passando nesse momento. Isso está levando muito, muita energia sua, né? Isso está trazendo muito cansaço, muito desânimo para você. e a espiritualidade vem mostrando quanta luta, quanta luta e você só tem batido com a cara na porta. Você só está tendo problemas, sabe? Portas estão fechando, dificuldades estão chegando e tudo o que você deseja é isso aqui, ó. É ter o seu equilíbrio. A espiritualidade vem mostrando que tudo isso vai passar, que tudo vai clarear para você. Tudo vai clarear para você. E grandes surpresas você terá na sua vida, tá? Então, a Cigana do Ouro, ela vem trazendo essa mensagem muito especial para vocês. Vamos lá? Vamos confirmar essa leitura aqui. Você tem esperança de que tudo se transforme. Você deseja que haja realmente uma grande mudança na sua vida. Você não aguenta mais tanta dificuldade, tanta porta fechada que você está enfrentando na sua vida. E a espiritualidade vem trazendo algo muito especial. É tudo o que você deseja. Olha isso, gente. Olha só que carta linda. O equilíbrio. Dois de ouros vem trazendo aquilo que eu falei para você. O que você precisa nesse momento é a sua estabilidade. É do seu equilíbrio. Percebe que ele está segurando aqui essas duas moedas equilibrando a própria vida. É exatamente o que a espiritualidade vem trazendo para você. Vem trazendo equilíbrio. Representando que vai dar tudo certo. Você sai desse período onde só tinha bloco de gelo, só tinha dificuldade para viver uma nova fase. E vai ser a fase do rei de ouros de realização total e completa na sua vida. Então, o que vem para você é algo muito especial. Eu vejo equilíbrio. Eu vejo realização. Eu vejo prosperidade, abundância que chegará na sua vida. Algo muito especial está chegando para você. Sabe? Olha aqui a Rainha de Copas trazendo amor, trazendo realização, trazendo, olha, transformação na sua vida. Tirando você desse cansaço que você está passando nesse momento para trazer uma grande luz no seu caminho. Para tirar você dessa porta fechada onde de uma hora para outra tudo se trancou para você. A espiritualidade mostra. Mostra quanta dificuldade você passou na sua vida, né? Quanta dificuldade. E eu já vejo que a sua luta ela não é física. A sua luta é espiritual. percebem que aqui tem um gato preto atrás dessa pessoa e essa pessoa olhando para a arma para poder lutar. Então eu vejo olha, sete de espadas essa pessoa está buscando, né? Está buscando proteção, está buscando abertura de caminhos, está tentando sair porque foi a própria negatividade que travou a tua vida. Foi a própria negatividade que trancou o teu caminho. Mas tudo vai clarear. Olha isso. vai dar tudo certo. A espiritualidade diz que você ainda vai ter o poder de transformar a sua vida. Olha aqui ele fazendo a magia, né? Como um efeito de mágica. Como um efeito de mágica você consegue clarear tudo. Transformando a sua vida saindo de uma fase negativa para alcançar a felicidade e a prosperidade. Vem grandes surpresas no seu caminho. Algo muito especial chegará para você e para finalizar essa leitura a espiritualidade diz que você vence, olha. Olha aqui o Pagem de Espadas. Você vai ser vitoriosa. E a palavra de poder de hoje é eu sou vitoriosa. Eu sou vitorioso, tá? Manifesta esse poder. Escreve aí. Tá certo? Então já vejo que você vence. Você tem vitória na tua vida. E para confirmar essa leitura você consegue o equilíbrio e você deixa para trás tudo aquilo que estava atrapalhando a tua vida tudo que estava impedindo o seu crescimento a sua felicidade eu já vejo você agindo com inteligência com sabedoria para encontrar o seu caminho para ter realização para ter vitória para ter sucesso na sua vida chega de desânimo daqui para frente é renovação de vida a carta do jardim diz que tudo vai florescer para você você vai sair dessa situação de porta trancada e eu já vejo aqui toda essa energia negativa todo o mal que foi enviado para você já caiu por terra já caiu por terra daqui para frente é vida nova é renovação é segurança é abundância é prosperidade que você terá na tua vida então a cigana do ouro no último cristal ela diz o seguinte todo o mal que foi enviado para você olha isso já foi cortado da tua vida daqui para frente é vida nova é renovação eu vejo oportunidade de trabalho caminho financeiro abençoado prosperidade chegando para você você vai sair dessa fase onde você estava lutando muito para abrir essa porta você vai sair dessa fase como um efeito de mágica você vai ver que você vai ter vitória na tua vida você alcança o seu equilíbrio você alcança a sua realização olha aqui saiu o rei e a rainha olha isso realização realização afetiva aqui também realização financeira realização no seu caminho representando que vai dar tudo certo na sua vida a espiritualidade diz que grandes surpresas você vai ter essa porta que se trancou esse obstáculo que tinha no seu caminho onde você estava realmente até cansada ou cansado de lutar isso tudo fica para trás tudo vai clarear para você trazendo a vitória no seu caminho porque a estrela ela vem para te iluminar para te direcionar para te trazer olha grandes oportunidades grandes surpresas você terá na sua vida então essa foi a mensagem do cristalzinho de número 3 eu espero que a cigana do ouro ela tenha falado com você e se você gostou da minha leitura você deixa aquele like muito especial no vídeo e compartilha em todas as redes sociais muito obrigada meus queridos um beijo no coração de cada um e até amanhã meus amores no nosso próximo vídeo tchau tchau paz e luz